Em renascer, apavorada com a ideia da filha, de reabrir o casarão que era de Jacutinga. Dona patroa, vai implorar para que a moça, não afronte Egídio e volte para Salvador. Sandra, é claro, não dará ouvidos à mãe. A ruiva, ainda fica incrédula quando a filha lhe convida para ir morar com ela, sugerindo que a mãe, abandone de vez Egídio. Ela, encontrará um novo amor ao conhecer Rachid. O libanês, se apaixona à primeira vista pela moça, e passa a almejar ser feliz ao lado dela. Ao lado do novo amado, a ruiva, mudará de vida. Ao contrário do ex, que só a desprezava, Rachid, vai enchê-la de carinho e atenção, tratando-a sempre com respeito. Tanto que, por causa do comerciante, ela passará a ser chamada pelo nome, Yolanda. Mais para frente, Rachid, resolve morar na casa com Sandra. No meio de tanta tensão, João Pedro se sente culpado, por Sandra, ter rompido com a família. Egídio, chega a aparecer pessoalmente na casa que agora é dela, e acaba sendo afastado por Damião, amando de Pedro. José Inocêncio, vai temer pela segurança de Rachid, assim como de Norberto. O coronel, até tentou buscar a mulher, e exigiu que ela, voltasse para casa, mas Yolanda, se recusa e continuou ao lado de Sandra. Após a morte do vilão, Eliana, vai atrás de Yolanda, para fazer um acordo sobre a divisão das terras do fazendeiro. Nos últimos capítulos, Rachid e Dona Patroa, viajaram para o Líbano.